Fazendo treinamento por aí O exército tá se movimentando por aqui Os barraquinhas Não dá pra ver, tá lá atrás do mato Você tem que achar um lugarzinho pra parar, né? Por lá de lá Você tem que achar um lugarzinho pra parar Por lá de lá, se quiser ir na ilha Cheio das barraquinhas Acho que dá pra você entrar ali, ó Pra estacionar Meio apertado, mas não É só o nome do bairro, tá? Não é a Cachoeira Estamos nós de novo numa área de pescador Estamos aqui, agora é Marataízes Palácio das Águias É uma biblioteca E aqui estão os pescadores Preparando pra sair Hoje é segunda Leva banana Leva verde mesmo Que madura no caminho, né? Vai fritando, né? É fritando também Hoje é uma coisa da dor, mano Hoje é uma segunda Acho que hoje é dia deles saírem Pescar, trazer os peixes Tem bastante Tem mais do lado de lá A mochila Vão de mudança mesmo As panelas, as roupas, as comidas Tem que ir tudo Ali em cima Acho que eles arrumam os barcos Pintaram um paredão aqui, ó Homenagem aos pescadores Vão lá com um balaio na cabeça Cheio de peixe E esses aqui estão puxando a rede Muita fartura A pelota fica pra trás também, né? Olha, cabelo Aí, ó O senhor não é, né? Cheio de manhã, ele está sendo filmado Que peixe é esse? Esse é o baiacu, senhor Ah, é o baiacu Esqueceu como é que é o baiacu Não é que ele está magrinho Não, ele não está virado uma bola Meu pessoal, esse é o famoso baiacu Olha a carne dele, que linda Isso é bom Não importa, vai Puxa, arranca o couro Fica só a carninha Quando eu limpava, eu perdi a cabeça Oi? Quando eu limpava, eu perdi a cabeça Perdi a cabeça? Você arrancava a cabeça fora? Arrancava a cabeça Pra mim, só perdi a cabeça Tomava logo uma Não, não ia a gosto Cortava em cima da cabeça E aí, saia com tudo Eu pego a cabeça também É assim que se limpa um baiacu A Lécia achou um amigo Ela sempre tenta abraçar Puxa a pata neles E aí, saia um amiguinho, Lécia E aí, saia um amiguinho 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 Uma área muito bonita aqui, bem arrumadinha Tem um mole lá Tem uma igrejinha E aqui está o mole É bem extensa Quem pode, pode, né? Aqui, ó, a máquina está arrumando a rua ali para a gente passar Viu que chique? Coisa chique, né? É só para quem pode Vamos ver se ela arrumou direitinho ou a van vai se ferrar Eu acho que tu não passa, não Até a Alessi saiu na janela para olhar Passar, tem dois tratoras ali para ficar Devia estar assim, ó Então, mas a gente é tão perseguido Que até dentro da cidade esse tipo de coisa Acha, gente Gredo Não vai no GPS, não Além dos sertões Olha o caminhão de cana Esse é um só, tem uns que é dois É os bitrem da cana Isso é uma plantação de abacaxi Tem abacaxi já, ó A região aqui tem muita plantação de abacaxi Tudo aqui é abacaxi Tchau, né? E aí Obrigada por ter vindo Volte sempre Então, né? Nós viemos? Não sei se viemos Acho que nós não viemos não São Francisco de Itabuana Então, né? Nós nem chegamos Já estamos indo Tchau 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 Quem quer panela Tem de todas as cores Tchau 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 Tchau